O povo de Alvorada já conhece o seu trabalho Dedicada e inovadora ela fez a cidade mudar Foram tantas as conquistas defendendo os mais simples Com ética e justiça, é nossa deputada estadual Rostela e com Dilma o Brasil segue mudando Rostela e com Taço o Rio Grande sai ganhando Rostela e com Dilma o Brasil segue mudando Rostela e com Taço o Rio Grande sai ganhando Eu vou de Estela, eu vou de 13, 113 Eu vou de Estela, eu vou de 13, 113 Eu vou de Estela, eu vou de 13, 113 Eu vou de Estela O Rio Grande já conhece o seu trabalho Combativa e aplicada Tem a coragem que a gente quer Estela é preparada No olharTV.com mais uma vez eu quero agradecer o imenso carinho, o apoio de toda a população de Alvorada Que mais uma vez me faz deputada saindo reeleita daqui da cidade de Alvorada Alvorada é uma cidade guerreira de um povo sofrido, mas de um povo que sabe reconhecer Os seus mais fiéis aliados políticos E eu continuarei honrada e honrando o voto da minha terra, do meu povo, da nossa população Grande abraço, contem sempre comigo E agora com Tarso, com Dilma, nós vamos poder fazer muito mais Grande abraço povo de Alvorada, muito obrigada Eu quero agradecer mais uma vez o olharTV.com, o lado bom de Alvorada Por esse momento, aonde nós temos que agradecer a toda a nossa militância O trabalho que foi feito por aqueles anônimos que estiveram na rua durante os três meses de período eleitoral E que o resultado disso foi o reconhecimento do trabalho do Tarso Gerro Como nosso governador eleito no primeiro turno O reconhecimento aqui em Alvorada, elegendo a Estela também aqui em Alvorada A deputada de Alvorada, mais uma vez reconhecendo esse trabalho que é importante Também a votação expressiva no Paim e na Dilma Queremos ter a certeza, e temos a certeza Que vamos trazer o melhor projeto, o projeto mais generoso Para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo Obrigado A gente agradece a cobertura da OlharTV nessa nossa festa de comemoração Da vitória da companheira Estela Farias, a nossa deputada Vamos continuar tendo uma representação na Assembleia Legislativa E estamos muito felizes com essa vitória do Tarso no primeiro turno Um fato histórico E agora a gente segue em frente à luta aqui em Alvorada Para que a nossa cidade possa crescer e se desenvolver cada vez mais Com as políticas do governo federal, com a Dilma Com as políticas agora do governo do estado, com o Tarso E tendo vez e voz nesses governos através do mandato da Estela Valeu Acho que estamos aqui comemorando essa vitória É uma vitória importante para o povo de Alvorada E é uma vitória do povo de Alvorada Alvorada reafirma o seu mandato na Assembleia Legislativa Com a companheira Estela Que é uma defensora das causas de Alvorada Seguramente vai trabalhar por mais quatro anos Como tem trabalhado nos últimos quatro Para desenvolver ainda mais o nosso lugar O nosso chão E construir uma vida melhor Para o povo dessa cidade que merece tanto Obrigado a cada um e a cada uma Que ajudou a construir essa vitória Obrigado a cada um e a cada uma Que confiou mais uma vez Nesse mandato Nosso agradecimento Vai se refletir em muito trabalho Em prol dessa cidade Deixar aqui uma saudação aos telespectadores da TV Dizer que é um prazer estar aqui em Alvorada Reencontrar o povo da gente E participar dessa campanha Que recoloca a Estela na Assembleia Legislativa Que mostra o vigor da candidatura dela No povo de Alvorada E comemorar junto A vitória do Tarso A antessala A vitória da Dilma Que não é a vitória ainda definitiva Mas é um primeiro passo A primeira etapa Para ganhar o governo federal de novo E continuar esse trabalho Que está mudando a cara do Brasil Eu tenho certeza Que a Estela Deputada Será um braço importante Na construção de um governo No Rio Grande do Sul Ao lado do companheiro Tarso Que vai mudar a vida dos gaúchos Como o governo Lula Está mudando a vida do Brasil Um grande abraço A todos os alvoradenses Um grande abraço E até a vitória com Dilma No segundo turno Vou de Estela E com Dilma O Brasil segue mudando Vou de Estela E com Tarso O Rio Grande Está ganhando Vou de Estela E com Dilma O Brasil segue mudando Vou de Estela E com Tarso O Rio Grande Está ganhando Vou de Estela E com Dilma O Brasil segue mudando Vou de Estela E com Tarso O Rio Grande Está ganhando Vou de Estela E com Dilma O Brasil segue mudando Vou de Estela E com Tarso O Rio Grande Está ganhando Eu vou de Estela 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 Obrigado.